Bom, o primeiro encontro de mulheres negras aqui no município de Rolim de Moura é um evento realizado aqui na Praça Céu das Artes, no auditório aqui em fim da praça várias mulheres, mas quem vai explicar mais sobre esse evento é o Bruno Gubert que é diretor de cultura, que planejou esse evento É uma parceria que a gente está fazendo aí junto com o professor Everald e a professora Léo para poder homenagear as mulheres negras nesse dia, que é comemorado o dia delas e além de outras pessoas também representando essas mulheres é claro que a gente gostaria de fazer o evento aberto para toda a comunidade mas nesse momento não é possível, então a gente convidou algumas de alguns segmentos para poder representá-las todas É uma forma de valorizar essas mulheres também Isso, é uma forma de valorizar, todo mundo sabe que geralmente a mulher já sofre um preconceito por ser mulher e ainda mais quando ela é negra, então a gente tem uma forma para poder valorizar e até mesmo um reconhecimento, a gente está fazendo esse momento que na verdade não é comemorado só em Rolim, como em várias cidades de todo o país Essas mulheres são somente aqui de Rolim de Moura ou foi aberto esse convite para os municípios vizinhos? Não, é só mesmo aqui de Rolim de Moura que foram convidados principalmente do setor cultural e da educação também Professora Léo junto com o professor Everaldo geralmente todas as cidades que comemoram aí a questão da mulher negra, do homem, seja o que for eles sempre estão aí à disposição e querendo fazer algo para poder representar e homenagear todos E hoje será debatido qual o tema que o Bruno tem já especificamente? O professor Everaldo vai fazer a mediação do evento para falar sobre esse dia, da importância da mulher negra e será aberto um bate-papo com todas que vão participar além também das apresentações culturais com a Glenda que vai estar fazendo um samba aí também teremos a Isabelle e também a Geandra cantando uma música para todas que estarão aqui hoje É um dia para a gente lembrar que existe as mulheres negras, que existe toda uma luta do negro geral mas também essa luta um pouco mais acentuada para as mulheres, porque as mulheres em toda situação elas já estão um pouco mais penalizadas, as mulheres negras mais ainda E esse é um dia que se comemora internacionalmente desde 1992 E aqui no Brasil a gente ainda alia também ao dia de Tereza de Benguela que foi uma negra que lutou nos quilombos e que não tem a mesma representatividade de zumbi A gente vê sempre a comemoração alusiva a zumbi e a Tereza ela teve a mesma participação na história do Brasil e agora a gente junta o dia 25 de julho para lutar, para lembrar da visibilidade dessa luta da resistência das mulheres e homenagear o trabalho de Tereza de Benguela Apesar da evolução ainda há essa briga pela igualdade, professora? Ah, muito, né? Muito Estava pesquisando para falar alguma coisa hoje, né? E assim, 61% do feminicídio são mulheres negras, né? Então, assim, é uma coisa que nos atinge muito, qualquer mulher de qualquer cor, né? Livre de colorismo, não podia, as mulheres não podiam morrer assim, né? Mas morre, e 61% são as negras Nós estávamos juntando mulheres para trazer aqui, né? Para esse café A gente não encontrou uma advogada negra, uma empresária de sucesso ou negra Então, assim, a gente não ocupa esses lugares ainda, né? Então, precisa dar visibilidade para a nossa luta O mercado de trabalho ainda, se tem poucas oportunidades Para as pessoas, enfim, mulheres negras, homens também? Sim, homens e mulheres Ainda ontem, né? A gente lia nos jornais vagas de emprego E dizia assim, de boa aparência, né? Precisa ser de moça de boa aparência, até a música, né? E esse boa aparência era um modo camuflado de dizer assim, ó A gente quer pessoas brancas, louras, de olhos azuis Então, a gente tem muito isso ainda E por conta da... De tudo De toda a questão econômica também Os negros, eles têm poucas condições, né? De fazer um bom curso De frequentar boas escolas Então, automaticamente, isso vai acentuando, né? Ela tem a cor, mas também tem a questão da classe social Da vulnerabilidade E hoje o debate aqui será em cima desse tema? Isso, e hoje a gente vai fazer um café, né? Da manhã, fazer um... Contar das coisas boas também Mas dar visibilidade pra essa luta E aí